Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o ambiente ficará calmo e você se sentirá mais livre para aproveitar a vida, siga seus impulsos, absorto no que está fazendo, você estará alimentando o estresse sem perceber, dê um tempo a si mesmo dedicando-se exclusivamente aos seus sonhos. As discussões de ontem à noite deixaram as coisas mais claras e o caminho a seguir agora será mais claro, mas o uso excessivo de energia pode fazer com que você pense que é ineficiente, você simplesmente precisa sair da rotina, terá de estabelecer um prazo para o avanço bem sucedido de seus projetos. Pense a longo prazo, você está sentindo os efeitos de um esforço físico recente, vá com calma e relaxe, humor, hoje é um dia dinâmico para sua satisfação, as reuniões serão positivas e reforçarão sua confiança. Hoje as coisas se moverão na velocidade da luz, você será capaz de se tornar útil e até mesmo indispensável. Situações antigas voltam à tona, por meio de uma reunião, uma carta ou um telefonema. Tenha cuidado, amor. Você está preparado para fazer concessões que podem melhorar seu relacionamento. Se estiver só, este é o momento de sair e procurar novos encontros. A sorte está do seu lado. Aproveite esse dia para conversar com seu parceiro. Até mesmo os assuntos mais difíceis parecerão mais fáceis de serem abordados com calma e, desde que você não se irrite, qualquer acordo é possível. Seu parceiro está se tornando cada vez mais exigente, ou pelo menos é assim que você se sente. Mantenha a mente aberta, mas não volte atrás em suas opiniões e não se irrite. Aproveite para imaginar o futuro sob uma luz diferente. Dinheiro. Você terá todos os elementos necessários para um novo projeto que será muito prolífico em nível comercial. Parece que este é o momento certo para procurar um emprego melhor ou pedir um aumento ou uma mudança de emprego. Você precisa agir agora. Você estará bem preparado para fortalecer seus laços de parceria ou relações comerciais como parte de seus interesses de longo prazo. Trabalho. Você se tornará um turbilhão hoje. Mantenha uma visão global para seguir em frente. Você terá de se esforçar muito para lidar com a convivência de seus colegas no ambiente de trabalho. Mantenha calma. Você lamenta não ter mãos livres suficientes, mas isso é apenas temporário se você concordar em fazer um esforço. Tenha um bom dia capricórnio. Até amanhã.